Olá, internautas do Observatório da Televisão, e foi dada a largada nessa maratona brilhante do Teleton, completando 20 anos, agora com uma meta ousada de 28 milhões de reais. É isso aí, 28 milhões é a meta do Teleton deste ano. Agora vocês vão conferir quem são as principais estrelas que passaram ali pelo palco, onde está concentrado toda a imprensa. Fiquem ligados no Observatório da Televisão. Fiquem ligados no Observatório da Televisão. Fiquem ligados no Observatório da Televisão. Pessoal, então liguem, procuram os números todos que eu não tenho. Eu tenho só o número para quem for doar mais de 30, que é 0800-772-2017. Tá bom? Então não esquece de doar hoje. É uma coisa muito importante, é a única televisão do Brasil que faz isso e os artistas todos, assim como eu, estão aqui colaborando com essa causa que é muito importante. Então, é um privilégio. O SBT é uma casa incrível, já trabalhar aqui é demais e o Teleton é um projeto que eu conheço, a gente conhece desde criança, eu conheço desde moleque, mas eu lembro que a primeira vez que a gente veio no SBT, você tem a oportunidade de se envolver mais com o projeto, conhecer mais o trabalho da CD. Esse ano eu conheci o projeto chamado Capoeira ACD, que utiliza a capoeira como meio de reabilitação das crianças, jovens e adolescentes e cara, é um projeto incrível, porque eu dei aula de capoeira, eu queria seguir dando aula de capoeira. Então, pra mim foi, além também da ACD, ver o quão bonito, é um pequeno gesto, uma capoeira, uma roda de capoeira e você vê crianças que falavam que não iam andar, estavam ali correndo e jogando capoeira. Pô, tinha um outro na cadeira de roda, pô, mas na cadeira de roda jogando capoeira, pô, alguém vai com a cadeira ali, ela mexe os braços e cara, é incrível, é uma lição de superação você ver isso. Então, eu ter ido lá, eu falei pra eles, eu falei, olha, a gente veio aqui contribuir divulgando o projeto, vocês contribuíram muito mais comigo, do que o contrário. E hoje ter oportunidade de estar aqui e fazer uma doação, poxa, eu acho que todo mundo tem que, é um minuto que você vai perder, um minuto, um minuto. Se você tem 5 reais, às vezes a pessoa pensa, ah, não vou pôr 5 reais, não vai fazer diferença, não vai, vai fazer diferença. Então, faça a sua doação, é muito importante. Ô, Léo, convida os internautas do Observatório da Televisão a fazerem suas doações. Pessoal, muito importante a sua doação, é um tempo muito pequeno que vai fazer uma diferença enorme. Então, não deixe de participar, pode ser com 5 reais. Faça a doação. Pessoal, muito importante a sua doação.